Nos últimos 12 anos, mais de 4 milhões de pessoas que vivem num semiárido tiveram acesso às cisternas. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o repórter Paulo La Sálvia. Paulo, boa noite. Boa noite, Aline, a todos que nos assistem na TV NBR. Nesse período, mais de 4 milhões de pessoas foram beneficiadas com as cisternas no semiárido brasileiro. Quem vai conversar um pouco com a gente sobre o assunto é Arnoldo de Campos, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Boa noite, secretário. A ideia agora, em 2015, é continuar com a busca ativa para encontrar mais famílias que possam ser beneficiadas? Exatamente. Na região do semiárido, nós vamos trabalhar em duas frentes. Encontrar aquelas famílias que ainda não têm acesso regular à água, para que todas as famílias da região do semiárido tenham água de qualidade e regularmente. E a outra é ampliar as instalações de equipamentos para armazenamento de água para a produção e criação de pequenos animais. preocupados que estamos com a estabilização da capacidade produtiva e da segurança alimentar dessas famílias. Essa tecnologia social também vai ser levada para a região norte e adaptada às características, por exemplo, da Amazônia? Exatamente. De uma forma diferenciada, nós vamos trabalhar o acesso à água potável, o saneamento para as famílias da região amazônica que vivem sob as florestas. Os extrativistas, os ribeirinhos, têm problemas graves de acesso à água de qualidade. Essa tecnologia vai propiciar que essas famílias também tenham acesso à água de qualidade e de forma regular. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Aline. Muito obrigado pela entrevista. E aí Obrigado.